Fala galera, estou trazendo aqui mais uma atualização do Smokepatch, certo? É a versão que saiu hoje, é a versão 8.5.1 galera E essa versão de agora está incluindo estádios novos, novos kits, certo? Está incluindo também atualizações de 50 rostos novos Estão incluídos aí também galera, transferências e outras atualizações, certo? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês deem uma verificada aí E vamos lá Então galera, vamos lá a instalação aqui, certo? Para você poder instalar essa versão aí a 8.5.1 Você vai ter que ter essa versão aqui a 8.5 Que saiu recentemente, certo? Eu vou estar deixando o link aí do vídeo no canal Do canal aí você vê o vídeo e já na descrição já vai ter a versão 8.5 Aí você baixa, após baixar a versão 8.5 Você baixa a versão 8.5.1 Que vai estar nesse vídeo que você está assistindo Vamos instalar aqui Deu um nexter, nexter Aqui galera, é uma parte importante Se seu jogo é craqueado Você tem que deixar nessa primeira caixinha marcada aqui, certo? Ou se for online, você joga online pela Steam Você deixa aqui nessa segunda Agora se você não sabe qual das duas que é Você deixa aqui na terceira Mas se você sabe que é craqueado Deixe na primeira, certo? Para não ter erro É a versão 3DM Deu nexter Aqui você vai direcionar para onde seu pass está instalado, certo? No meu caso aqui é disco local C Aqui vídeo programa 86 bits Pasta Pro Evolution Soccer Dou um clique em cima E dou um ok, certo? Dou um nexter Agora vamos esperar aí o processo de instalação Esse patch aqui galera Vocês vai ver tudo que foi adicionado No vídeo anterior, certo? Que eu vou estar deixando aí na descrição Eu informei tudo direitinho lá O que foi atualizado Aí vocês dêem uma verificada aí Aí após você baixar essa versão Você baixa essa aqui Que é a versão 8.5.1 Então galera Terminou o processo da primeira versão aqui, certo? Vamos instalar agora Aqui é no caso aqui galera Isso aqui é os Os Isso aqui é os logos, certo? Os logos aí que você escolhe aí dos placares Você escolhe qual que vocês querem Aí você dê um nexter aí Dê um nexter Agora dê um exit No caso agora vamos instalar a versão 8.5.1, certo? Após baixar aí você extraia ela Vai estar em uma parte só, certo? É uma parte Vamos lá Ó Se aparecer essa mensagem aqui Se for o Windows 10 Vai aparecer Você clica aqui ó Mais informações Em seguida Executar assim mesmo Dê um nexter Nexter Aqui vamos direcionar pro local do jogo No meu caso aqui tá já direcionado Mas vamos direcionar aí pra vocês verem como que é, né? E pra ter certeza Disco local C Arquivo de programa 86 bits Pasta Pro Evolution Soccer Dê um clique em cima Dê um ok Dê um nexter agora Já foi instalada, certo? Então galera Uma coisa que não mostra no patch É a versão da atualização, certo? Vai ficar a versão que tava Que é a versão 8.5 Mas é só o número só É só o número Mas a atualização foi integrada, certo? Só não mudou o número Só da atualização Mas foi integrada Aí vocês verifiquem direitinho aí Deixem nos comentários Se tiver algum problema Beleza? Falou Tchau Fé ビ Fé Fé